Pessoal, vou mostrar para vocês uma cobra jararaca, gente. Gente, eu estou aqui na frente dela, olha. Não é bom chegar muito perto. Ela pode atacar a qualquer momento, gente. Não estou incomodando ela. Não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Olha, olha. Vixe o lindo, não é, pessoal? E ela está aqui, olha. Só que ela está confusa, gente. Ela está muito confusa. Ela não está sabendo o que é ainda. Ela está olhando para ver se eu sou uma ameaça para ela. Olha, pessoal. Por aqui não é bom chegar. Faz ela me atacar. Deixa eu ver se eu vou filmar vocês por aqui. Olha, gente. Olha, meu pessoal. Eu estou com meus dedos atrás, no cantinho do seu mar. Olha. Olha o que eu estou com o dedo meio escondido atrás do seu mar. Lindo, né? Deixa eu enxer com ela, tá lá. Essa aí, daí, vai. Olha, olha. Bora, pessoal. Ela está vendo que eu sou uma ameaça para ela. E ela não quer sair dali, pessoal. Ela está aí pegando o solo. Essa é uma jararaca, pessoal. Só que eu vou deixar o bichinho aí. Olha. que gosta de cobra. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Não, é um judio do bicho, ó. Olha, gente, ó. Olha, pessoal. Que linda. Tá, vou deixar ela. Ela está começando a embrabar. Se inscreve no canal aí. Deixa um like aí para nós, pessoal. E ative o sininho de notificação aí. Que eu vou postar mais vídeos. Cada cobra que eu achar, eu vou postar para vocês. Fechou? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.